Árvores sempre dão um charme a mais na cidade, especialmente quando nos fazem lembrar que a natureza resiste no meio urbano. Mas elas não combinavam com o canteiro central da BR-316 e foram retiradas por causa das obras de requalificação da rodovia. A BR vai sair dessa configuração de rodovia urbana que ela tem hoje e passará a ser uma avenida nesse trecho de intervenção de 10,8 quilômetros. Então as novas árvores que serão plantadas, elas estarão compondo no canteiro central e na lateral da nova via. Foram cortados cerca de 370 vegetais e no lugar deles serão plantadas quase 1.600 mudas para embelezar a principal rota de entrada e saída da capital. Essa cidade é carente de arborização e você mesmo tempo que você precisa fazer uma intervenção, mas você precisa mostrar para essa cidade que você vai devolver aquele ambiente que aquele garantia do conforto térmico foi pensado e com certeza será respeitado. No meio de tantas árvores que se vão e outras que ainda chegarão, tem duas samalmeiras com um plano diferente. Inicialmente o projeto queria eliminar esta árvore e outra que fica mais ali na frente na BR-316. Teve até manifestação por causa disso, mas agora essas árvores vão ser retiradas sim, mas para ganhar um novo destino. E é aqui numa das áreas verdes do viaduto que será a nova moradia delas. Agora pensa comigo, se já dá trabalho plantar uma única mudinha dessa, que dirá transportar e replantar duas gigantes que tem mais de 10 anos e chega a medir 15 metros de altura. Nós devemos levar pelo menos 2 a 3 dias fazendo a poda, tá certo? E ela será transplantada no período noturno, né? Estamos aí com o apoio do DETRAN, da Polícia Militar, tá certo? O Ideflor está acompanhando toda a atividade para que a gente possa realizar isso e obter o sucesso esperado desse transplante. Para compensar a retirada das espécies, o Ideflor Bil vai doar 10 mudas que serão plantadas no Parque do Tinga. A gente reconhece o valor que essa espécie tem não só para o ambiente urbano, mas no ambiente rural, no ambiente nativo onde ela ocorre. A samomeira no ambiente do histórico amazônico, ela se destaca entre as outras espécies, né? Ela é tida como a árvore dos viajantes ou a rainha das florestas, porque ela é uma das espécies nossas que se destaca como árvore de grande porte.